Música Cu ea să nu te iei, Princesă familie, E comara mea, Sebeta Maria, Cu ea să nu te iei, Princesă familie, Vine și e Samira mea, Maicuța luse de noi! Diracipele.. Voi aaa vocalizătiul meu. Apoio em pijole, bê! Ginerica e minha vida! E para os filhos! Marius e Alexandra! Marius e Alexandra! Marius e Alexandra! para eles, para eles, para eles! Apoio! E para eles! Apoio! E para eles, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, S.J., S.I., S.J., S. Lucas, S. e Zvanica, na alta, na alta, a isla Cristiana! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Amo Música Cinema está a mea, é princesa a mea Me-a facut copii frumos, e tudo é valoroso Sã trăiascã tata-nostru, ta-la-da-da-da-da-da Livre-nostru, norocos, ta-da-da-da-da-da-da Sã dã valentina noastrã, ta-da-da-da-da-da-da-da Sã trăiascã tata-nostru, ca-nostru, care e pretensioasã Ola s-a mirat dar am poate nevãdut Sontri ei, care i-au facut toate poftele Sã lumea sã ne vorbeascã C-avem familie frumosã Familie caie vitã Sobre as caras velicas